Vai, explica, o que que é isso? Isso é uma energia eólica, tá vendo? Nós temos o nosso apoio e isso aqui ó, a gente botar o gerador que já formou movimento, energia e eu preciso usar o gerador que já formou movimento devagar, movimento mais rápido, no lado é movimento devagar, do outro movimento rápido. Mas isso é um monte de desenho aí o que? E pra fazer a energia eólica rodar, tem isso isso aqui, é a média a velocidade do vento, isso média a direção do vento se for a direção do vento e pra outro lugar, o negócio tem que acompanhar pra poder continuar pegando o vento Tá, e esse monte de desenho é o que? Que sequência é essa aí, mostra pra mim Aqui ó, já tá assim o seu apoio, depois tá assim depois tá assim depois tá assim, depois tá assim e é fácil de fazer Ah é? É facinho Mas o que que ali é? Um guindaste? É E esse guindaste tá fazendo o que? Botando o gerador em cima Tá botando isso Tá botando o gerador em cima do que? Na energia eólica Em cima dessa toa aí É a energia eólica Ah, legal E depois tá assim energia eólica desse jeito Tá Então tá bom E aqui ó E aqui ó Eu vou mostrar que vai por dentro Hummm E tem mais alguma coisa que você quer falar da energia? E aí E aí